Informação e vindo direto da casa ao vivo pra vocês aí, Fernanda falou ó, vou chegar aqui ó, olhinho de baixo assim, será que tá virando a câmera? Todas as viradas aqui rolam maxilar também, quando a gente faz isso aqui fica mais bonito, não pode pensar na vida assim amiga, isso é que é feio pro vídeo, o que eu vou fazer amanhã? Aqui ó, tô se colo, o que será pra mim? Aí você angula, ô vai tomar no Uki, aí corta pra gente aqui, peidando, arrotando, reclamando dos outros, do chinelo, eu choro debaixo da coberta, vai tomar no Uki, outro dia eu tava aqui chorando a câmera, e eu, vocês vão me ver chorando? Não, não vão não, e eu embaixo da coberta, limpei a cara e saí, não vou, não vou pegar meus sentimentos pra me vender. A Fernanda deu uma leve surtada agora nessa fala aí, porque ela meio que ficou revolta, cara, ah, Bárbara, você lembrou de acender a luz, né? Eu tinha esquecido. Eu tava achando super esquisito, eu falei, gente, a Bárbara tava numa caverna, né? Aí agora... E eu não tava entendendo o que que tava acontecendo, eu não tinha percebido que era a luz do problema, entendeu? O Schwenk tem que zoar, né? Legal que quando você bota a imagem da Bárbara, fica até claro aqui. Ela brilha tanto, né? Ela brilha tanto.